Hoje eu vou fazer esse salgado de origem holandesa, criado por um padeiro, e que no Brasil a gente adaptou ele a comida de boteco, né? Aquela comida para você tomar uma cervejinha, bem gelada, e é dessa forma que eu vou colocar aqui no canal, como comida de boteco. Mas ele é encontrado no mundo todo, de vários tamanhos, de várias formas, outros formatos inclusive. Eu vou procurar fazer o mais tradicional e vou mostrar a vocês também a variedade, porque como no Brasil a gente adapta tudo, então hoje a gente encontra eles em aniversários, festinhas, bem legal. E com certeza que você já deve ter comido croquete, né? Hoje eu resolvi inovar um pouco e colocar um sabor mais forte, mais potente, trazendo justamente essa ideia de comida de boteco. Então hoje a gente vai trabalhar com carneiro, prestem bem atenção nessa aula, pode parecer longo o vídeo, mas não é. É um passo a passo completo, de todos os temperos, da forma que você vai usar as variações de carnes, então é bem legal. Preste atenção e vamos lá para a receita. Aí eu tenho aqui uma xícara medidor, uma xícara de 250 ml, um saquinho e um refratário, um bowl, uma tigelinha, para a gente deixar a marinada agir. E a gente vai agora para o carneiro. Eu comprei uma bandeja, pode ser que você compre assim também, então eu resolvi mostrar. Tem 600 gramas de carneiro aqui. Aí vai ser que venha na de vocês uma parte como essa, tá vendo? Que é gordura pura. Essa parte a gente não vai usar. Tem ossinho e essa parte com certeza vai vir. Para quem não conhece carneiro, para quem não conhece cordeiro, para quem não conhece bode, essa parte com certeza vai vir. Esse aqui é um osso. Então eu vou limpar tudo, de 600 gramas. Vou fazer uma parte só para retirar o osso. Essa daqui que está maior. Aqui no cordeiro, aqui no carneiro, você vai fazer isso. Sim, algumas vezes durante o vídeo eu confundi carneiro e cordeiro. Para quem não sabe, carneiro e cordeiro é a mesma coisa, só que diferencia a idade. Então eu vou tirar esse ossinho e vou deixar até esse com um pedacinho de carne. Se você estiver fazendo para churrasco também, essa marinada é ótima, porque ela serve para tudo. Carne de cordeiro serve para o churrasco, serve para você fazer depois, se quiser fazer ela ao molho, se quiser fazer frita. E serve para carne de cordeiro, carneiro, bode, coração de boi, fígado. Então é uma ótima marinada para vocês prestar atenção. Então vocês vão fazer isso com ela toda e prestando atenção que pode ser que tenha uns ossinhos assim, como esse, que é pequeno, na carne. Então você vem aqui também e tira todo o ossinho. Então você tem essa preocupação. Aqui eu já tirei todo o osso da carne e eu vou picar, cortar mais ou menos do mesmo tamanho das partes compridas, que é para cozinharem juntas. E vou fazer isso com essa parte toda. Essas partes que estão bem gordas, eu ia deixar a gordura, mas esse carneiro aqui está muito gordo. Então aqui você pode tirar, porque senão realmente vai ficar muito oleoso. Não precisa. E você também não joga fora, né? Coloca ali junto do osso, depois você faz outra coisa com ele. Se quiser deixar na marinada, pode também. Bota para marinar tudo isso junto, apesar de que a gente vai usar a marinada também. Isso é uma marinada, mas é um tempero. Ela vai dar mais suculência, amenizar o cheiro forte do cordeiro, do carneiro, no caso aqui. É para isso que ela é feita. Então a parte da gordura, você pode tirar, porque nesse caso aqui estava muito. Eu vou pesar isso aqui para mostrar a vocês agora. Aqui eu já piquei toda a carne e coloquei aqui dentro. Do jeito que eu mostrei a vocês, tirei um pouco da gordura. Aqui deu quase 400 gramas, 396 gramas da carne já picada e limpinha. Botei aqui dentro do saco, em cima de um frigelinho e vou aqui reservar. Eu vou fazer o tempero dessa marinada no pilão. Mas você pode, por exemplo, ralar o alho, certo? E comprar já moído. Mas como eu tenho tudo em grãos, então eu vou preferir fazer no pilão. Está aqui dois dentes de alho, que eu já vou colocar aqui dentro do pilão. Aqui eu tenho sementa de coentro. E olha, para essa quantidade aqui é bem pouquinho. A mesma quantidade, até meio quilo, dá para vocês colocarem. Eu quero um pouquinho de especiaria. Esse tipo de carne de sabor forte, eles precisam disso. De uma marinada boa, um pouco ácida e especiaria. Então aqui eu coloquei umas seis bolinhas só de sementa de coentro. Se vocês gostarem de cominho, pode colocar. Vou colocar. Aí eu também gosto de mais picante. Esse tipo de croquete é mais adulto, né? Vamos dizer assim. Então eu vou colocar uma colher de chá de pimenta calabresa. Pode colocar também meia dedo de moça sem as sementes. Colocar também uma colher de chá de páprica doce. E aqui eu vou colocar uma colher de chá, só para ajudar a bater o alho, de sal. Esse aqui eu vou apertar para fazer a primeira parte aqui da marinada. Mais para amassar o óleo e estourar as bolinhas do grão de coentro. Já espremi. Está bem espremido. É importante que se vocês colocarem grão, eles espremam bem. Porque isso vai estar dentro. Os pedacinhos que vocês podem ver aqui é da pimenta calabresa. Aí não tem problema. Mas o grão de coentro, o próprio cominho, se vocês forem usar ele puro. Pimenta do reino, se for usar em grão também. Tudo isso vocês têm que tomar um cuidado maior e espremer bem. Então aqui eu vou colocar aqui dentro já. Deixa eu limpar aqui todo o temperinho para colocar dentro. Aqui vocês lembram, né? Eu coloquei uma colher de chá de sal. Aqui eu tenho três colheres de sopa de molho inglês. Vocês podem substituir, eu já faço também com cerveja preta ou vinho tinto seco. Aqui eu tenho uma colher de sopa de mel. Mel de abelha. Se não tiver o mel de abelha, pode colocar uma colher de chá de açúcar. Nesse mesmo tempero aqui você pode acrescentar a canela. Eu optei por não colocar dessa vez. Mas se for colocar a canela aqui, vocês podem colocar menos que uma colher de chá. Uma pontinha da colher de chá. Aí a gente colocou uma colher de chá de sal, né? Vou colocar mais duas. Cheia. Então aqui, pode considerar aqui uma colher de sopa. Um total de sal. Aí você pode achar que é muito para a quantidade, mas vocês vão entender que não é. Porque a gente vai colocar, além da água, eu vou aproveitar inclusive para limpar aqui, quando eu fiz o tempero. A gente vai precisar de uma xícara de água. Vou colocar aqui para medir uma xícara de 250 ml. Uma xícara de água. Que está dessa cor, porque eu limpei o pilão. Aqui a gente pode pegar o saquinho e fazer uma massagem para envolver o tempero aqui. Massageou bem. Dá um nozinho. E aqui vocês vão duplicando, triplicando a quantidade que vocês preferirem. Podem fazer para vender. Esse salgado é ótimo. E é um croquete profissional. Então vale muito a pena vocês fazerem. Aqui é uma quantidade que eu estou fazendo para casa. Mas vocês fazem a quantidade que vocês quiserem. E vai aqui, ó. Tem esse detalhe para esse tipo de carne. Carne de cordeiro, carne de carneiro, bode, coração de boi. Caso tenha muita pressa e não queira fazer, tudo bem. Mas é outra coisa. Se você fizer uma marinada e deixar um tempinho lá. Então essa minha aqui vai passar 24 horas na geladeira. Depois de 4 horas, depois de 6 horas, já está pronta. É bom também. Mas assim, até 3 dias ela pode ficar desse jeito. Toda vez que for na geladeira, muda a posição. Então é isso que ela vai acontecer com essa carne aqui para o primeiro processo. Certo? Tenha muito cuidado com esse caldo. Coloca ele dentro de um saquinho, porque a gente vai utilizar ele ainda. A carne está marinando. E esses aqui são os outros ingredientes que a gente vai precisar para fazer o croquete. E se der tempo, também eu vou fazer um molhinho maionese verde de ervas para vocês. Então aqui, por isso eu tenho aqui dois ovos. Se não, um só já basta. Então a gente vai precisar de ovos. Se tiver clara congelada, já serve. Para o croquete, tá? Isso que eu vou falar primeiro. Farinha de trigo. Vou usar uma colher de chá de margarina. Um pouquinho de margarina. Uma cebola pequena. Para aquela quantidade que eu estou fazendo. Que eu vou deixar bem explicadinho lá na descrição do vídeo. E vou usar uma batata. Como eu vou tirar a casca nesse caso. Então ela vai ficar mais ou menos com 200 gramas. Para 400 gramas de carne. A quantidade de carne que você for usar é a metade da batata. Isso vai dar qualidade ao croquete. Mas tem outras formas de fazer croquete também. Que mais tarde a gente vai fazendo aqui no canal. Que é mais comercial, inclusive. Sal e pimenta do reino sempre. Vou precisar de óleo. Farinha de rosca. E ali eu tenho uma xícara. Que é a xícara que você tiver em casa. Que é uma xícara medidora. A gente vai ver a quantidade que eu vou precisar de farinha de trigo. Tem ali um ralo. Porque eu vou ralar essa cebola. Um ralo grosso. E tem um experimento de batata. Que se você não tiver. Pode machucar no garfo e depois passar na peneira. O importante é que fique um purê bem liso. Certo? Essa batata que a gente vai cozinhar. Ela fica bem lisa. Para ir para dentro da massa de salgada. E para a maionese. Eu vou precisar de óleo. Meio limão. Um dentro de alho pequeno. E uma colher de sobremesa de mostarda. E vou também usar. Que não está aqui. Porque o meu está congelado. Já picado. Salsinha. Cebolinha. Pode ser só isso. Tranquilo. E provavelmente eu vou usar um pouco de coentro também. Mas isso é a gosto. É opcional. Pode usar só um dos três. Pode usar os três. Como eu acho que eu vou usar. E use a gosto. O que você gosta em casa. O que você tem. Ou não use também. Mas é legal. Como esse salgado é um salgado mais adulto. Mais picante. Então ele pede mais um. Essa camada de sabor mais forte. E água. A gente vai usar água também. Para completar a quantidade de líquido para a massa. Certo? Aí para precisar aqui. Vocês podem usar. Uma colher de pau. Que é o que eu vou usar. Porque eu prefiro. E pode usar um pão duro também. Porque essa massa é uma massa pesada. É uma massa de salgado. A primeira coisa que a gente vai fazer. É precisar de escorrer um pouco. Para deixar um pouco sequinha. Mais sequinha que a gente conseguir. Para não espirrar tudo. Quando a gente levar a carne para o fogão. Então eu vou colocar aqui em cima da peneira. Com o líquido. Que eu falei que vocês cuidassem bem nesse líquido. Porque esse líquido é ouro. A base do sabor desse croquete. É esse tempero que a gente já fez aqui. E a gente vai deixar escorrer um pouquinho essa carne. Está em temperatura ambiente. Eu tirei faz meia hora da geladeira. Não deixa escorrer. Para não espirrar. Aqui eu já cortei a batata. Em seis pedaços. A batata era grande. Como eu falei. Só para ajudar a estar dentro de água. Água normal. Só para ela não escurecer. E aqui a cebola. Eu tirei só a casca. E eu vou ralar aqui. No ralo grosso. Então eu vou usar essa cebola toda. Com todo o calvinho que soltar. Então eu coloquei num pratinho fundo. Justamente para isso. Para não perder nada. Do sabor dessa cebola. Aqui eu vou já esquentar em fogo alto. A panela. E vou colocar um pouquinho de óleo. Uma colher de sopa. Lembrem que o carneiro que eu usei. Está bem gordinho. Não precisa dilutar muito óleo não. E a gente ainda vai usar uma colher de chá de margarina. Como eu falei a vocês. Pode deixar esquentar bem a panela. A gente quer ela bem quente. Bem quente. Que é para selar a carne. Aqui a panela já está bem quente. E aqui está o nosso carneiro marinado. E bem escorvido. Então vamos colocar aqui. Olha o barulho. Importantíssimo. Para selar uma carne. É só deixar um pouquinho de óleo. Se você tiver uma quantidade maior. Aí você escolha uma panela maior. Para caber uma quantidade boa. Mas que não fique um por cima do outro. E eu já disse a vocês. Mas vou reforçar. Temperatura ambiente. Quanto for fazer. Tira. Deixa lá. Meia hora. Uma hora. Que é para evitar o máximo que ele passa isso. Solte água. E a panela. Quanto mais quente melhor. Isso aqui a gente vai deixar secar. Aqui foi todo. E a marinada vai ficar aqui. Depois a gente vai medir a quantidade. Para saber quanto vai precisar ainda de água. Junto com esse tempero aqui. Fogo alto. E eu vou deixar isso aqui. Dar aquela tostadinha mesmo embaixo. Aí vou virar. Até quando eu ver que não estão saindo mais essas bolinhas. Aí eu vou reservar novamente. Para a gente continuar o processo. Olha a quantidade de espuma. Está vendo? E isso é porque estava em temperatura ambiente. Se tiver gelado. Vai criar mais água ainda. E ela começa mesmo em fogo alto. Ela vai começar a cozinhar. A gente vai ter que esperar secar todo esse líquido. Para poder virar. Tem que ter paciência. Está em fogo alto. O fogo é bem alto. Mesmo assim. Tem paciência. Deixa esse caldo secar. E a gente quer o tostadozinho. O fundinho da panela. É a famosa ação de maiar. É isso que a gente quer. Para deixar um sabor bem forte. Bem gostoso. Nesse nosso croquete. E em qualquer carne que a gente for fazer. Outra coisa que é importante também. Não mexe na carne. Colocou a carne ali. Deixa aí. Porque senão não sela. Ela começa a cozinhar. E fica emborrachada. Secou bastante. Bem sequinha. Deixei o tempo todo em fogo alto. E agora eu vou virar cada pedacinho de carne desse. Douradinho de um lado. E agora a gente vai dourar do outro. Olha esse como ficou. Vira tudo. Um, vira um. E deixa dar uma douradinha do outro lado também. Pronto. E agora aqui o processo é mais rápido. Preste bem atenção. Porque a gente não quer queimar. É bem douradinho mesmo. Pronto. Aqui é suficiente. Se vocês não tiverem uma peneira dessa. Vou baixar aqui um pouco o fogo. Se vocês não tiverem uma peneira dessa. De inox. De aço. Vocês podem colocar num pratinho. Só pra reservar. Enquanto a gente prepara o caldo. Do croquet. Pronto. Deixa aqui esterar. Aqui dentro não precisa de colocar mais gordura. Vou colocar a cebola. E na própria cebola. No fogo baixo. Já posso ir aqui. Lembrando que esse meu fogo é bem alto. Na própria gordura. Do carneiro. A gente vai. Refogar essa cebola. Olha a cor dela. Como fica bonita. Deixa eu secar um pouquinho. Que a gente sabe que a cebola está aqui. Esse aqui é o caldo. Para dar essa cor. Refogou a cebola. Eu vou colocar o caldo. Todo esse caldo aqui. Que é todo o tempero da marinada. Todo o tempero que vai para esse croquete. E aqui já está com água. Vou colocar aqui com a batata. Para cozinhar isso aqui. Cozinhar bem essa batata. Aqui ó. Fogo médio. Panela tampada. E espelhar cozinhar a batata. Aqui eu estou com o processador e com a carne. Enquanto está cozinhando a batata. Então já vou fazer. Esse processo. Vou colocar um por um. Para ficar bem trituradinho. Podem desfiar a mão. Depois que esfriar. Ainda está morno. Aqui está quente. E pode também passar no moedor de carne. Que funciona também. E em último caso. Que não fica tão bom. Mas dá para fazer. A carne depois de frita. Dá para colocar com o caldo. Depois de pronto. Sem a batata. Porque muda a textura. Não bota a batata no liquidificador. Dá para tentar liquidificar. Pulsando. Mas isso em último caso. Melhor desfiar na mão. Então vamos colocar aqui. E vou começar a processar. Pronto. Bem triturado. O que vocês encontrarem. De corinho. Como eu estou vendo aqui. Está vendo? Essa parte aqui do corinho. Não vai para dentro do salgado. Quem gosta. Já pode experimentar. E é bem salgadinho mesmo. Aí vocês vão entender. Daqui ao final da aula. Por que. Bem desfiadinho. Se vocês acharem que ficaram o pedaço ainda. Processa mais. Aqui a gente já pode ver como é que está a batata. Ó. Bem cozida. Se quebrando. Tá vendo? Pronto. É isso que eu já fiquei. Eu não vou nem utilizar o esfumidor de batata. Para mostrar a vocês que sem ele. Vou desligar aqui um fogo. Um minutinho. Para não ter uma. Minha mão. E vou colocar a batata aqui. Na peneira. Agora isso. Ela tem que estar bem molinha. Você pode usar o esfumidor de batata também. Ou machucar no gafo. E depois passar em outra peneira. Porque também é legal que a batata esteja quente. Colocou toda a batata aqui. Com a ajuda do próprio gafo. Eu vou passar pela peneira. Porque eu quero bem lisinha essa batata. Croquete em si. Isso é uma dica que eu vou dar. Que vocês peguem. Qualquer croquete. Croquete de frango. De camarão. De carne. De legumes. O que você for fazer de croquete. A quantidade de massa que você usa. Inclui a batata. Farinha de trigo. É a quantidade da proteína. Do legume que você for usar. Claro que comercialmente. Você pode passar um pouco. Mas a qualidade. Está aí. Você usar a batata. Para ajudar no amido. Para usar pouca farinha. Aqui eu peguei a colher de pau. Para espremer. E sair toda a batata. Lá para baixo. Do caldo. Basicamente isso. Croquete. Pode usar até. Uma mandioca. Que no caso aqui no Nordeste. É macaxeira. Aipim. O importante é que você use isso. Use como base. A batata. Para ajudar. Para colocar pouca farinha. A nossa batata desceu toda. E aqui. Você pode machucar antes. Na mão. Como eu falei. E depois passar na peneira. Aqui eu vou mexer um pouquinho. Esse purê. Esse aqui vai reduzir. Aqui eu vou colocar. Uma xícara de chá de água. Em temperatura ambiente. Eu vou colocar aqui dentro. Uma xícara. Ligar o fogo novamente. Já vou colocar a carne. Que a gente desfiou. Todo o carneiro. Lembrando que ele já está refogadinho. O caldo já tem cebola. Aqui já tem alho. Já tem bastante pimenta. E já tem bastante sal. Então agora a gente vai ver. Quanto precisa de farinha. Quando começar a ferver. Já vou aqui experimentar o sal. Está ótimo. E lembrando que ainda vai entrar a farinha. Começou a ferver aqui. Eu vou colocar uma colher de sopa de coentro. O meu está assim porque está congelado. E vou colocar uma colher de sopa cheia ou duas. De cebolinha. Está fervendo. Vou baixar o fogo. E aqui eu tenho farinha de trigo sem fermento. Aqui é uma xícara medida de 250 ml. Mas você pode usar a xícara que você tiver em casa. Então eu vou colocar aqui. Sem medo. Fogo baixo. Eu prefiro a colher de pau. Só não uso o fouet. Aqui de uma vez só. Uma xícara. E vou deixar aqui. Se precisar mais. Eu coloco. Essa farinha entrou aqui. Então ela vai ficar aqui. No mínimo três minutos para poder cozinhar. Aí vai ficando assim feia. Mas você vai mexer. Baixando. Aqui eu já vi. Que só uma xícara foi suficiente. Aqui. É um pouco mais mole do que a massa de coxinha. Um pouquinho mais mole. Porque lembra que isso aqui já é uma massa recheada. E é por isso que a gente bota sal. Só lá no tempero. Só para marinar. Só para dar gosto. Só para inibir o cheiro. Do carneiro. Do bode. Do que você for fazer. No caso assim. Eu nunca vi croquete de bode. Mas você pode fazer. Então aqui a gente não vai deixar pedaço de farinha. E vai cozinhar essa farinha um pouco baixo. Por no mínimo três minutos. Pode mexer. Aqui foi suficiente. Então eu usei uma xícara de farinha. E deixo a margarina aqui pertinho. Porque a gente vai usar ela para finalizar. Você pode usar uma colher de café. É uma coisinha só da margarina para dar qualidade à massa. Vamos ficar mexendo esse aqui até dar os três minutos. Vocês vão precisar de uma forma. Um tabuleiro. Para a gente colocar para esfriar ela. Mexer, mexer, mexer. Soltando. Está vendo? E criando aquele fundinho seco lá embaixo. Então aqui eu já passei. Eu acho que até mais de três minutos. Mas olha. Um bloco. Está vendo? Então diferente de massa de coxinha. A gente não vai trabalhar mais com ela quente. Desligar o fogo aqui. Vou colocar. Uma pontinha. De margarina. Coloque do lado. Deixe aqui. Bem do ladinho. Fogo já desligado. A gente vai mexer isso aqui. Isso aqui vai dar outra qualidade à sua massa. Pronto. E aqui eu vou colocar nessa forminha aqui. Nessa travessa. Está aqui. Esse aqui você pode deixar na geladeira por até três dias. E está tranquilo. E diferente de coxinha. Que normalmente a gente congela ele já modelado. Esse aqui você pode congelar do jeito que está aqui. Vou mostrar como é que eu vou botar o filme plástico. Mas esse daqui em si como eu estou fazendo agora. Então esse aqui eu só vou colocar na geladeira até esfriar bem. E ele ficar mais firme. Filme plástico. Filme plástico. E coloca em contato. Que a gente não quer que ele soe. Se vocês forem congelar do jeito que está aqui. Aí você vai colocar ele. Não na travessa como essa. Vão colocar numa travessa. Que tem a tampa. Vão colocar o filme do jeito que eu estou colocando aqui. Coloca o recheio. Coloca o filme em contato. E depois ainda a tampa. Que é para não pegar crosta nenhuma de gelo. Aí pode colocar no freezer. Um contato que está aqui com o filme. Aí você leva para a geladeira. Até esfriar completamente. Porque ele vai ficar firme para poder modelar. Por enquanto ele está firme. Mas é um filme ainda fofinho. Você quer ir bem firme para ficar bem bonitinho o seu croquete. Certo? Geladeira por no mínimo duas horas eu acho. Mas quando estiver bem frio. Você já vai saber que ele vai estar no ponto bom para você modelar. Já está bem gelado. Nosso croquete. Olha o que aconteceu aqui. Quando você esquece de tampar uma pontinha. Resseca. Então aqui ó. Super firme. Diferente de quando eu mostrei que ainda estava quentinho. Está super firme. Ótimo para trabalhar. Vou deixar ela aqui. E vou mostrar a vocês agora o que a gente vai precisar para empanar. Farinha de trigo. Normal. Simples. Sem fermento. Farinha de rosca. Que eu já vou temperar aqui com um pouco de sal. Bem pouquinho. Mas não deixe de temperar nunca farinha de rosca. Que você for usar. Farinha em panco. Ou qualquer coisa assim. Porque é mais uma camada de sabor. Lembre que é a primeira parte que você vai colocar em contato com a sua boca. Então é legal. E dependendo do salgado. Você pode colocar o que você quiser. Páprica. Pode colocar orégano. Aqui eu vou temperar só com um pouco de sal e pimenta. Pronto. Vou dar só com um mexidinho aqui. Temperado. Deixa eu colocar aqui do lado. Aqui nessa tijerinha eu vou colocar as claras do ovo. Que como eu falei. Se você já tiver congelado. Só vai botar para descongelar que serve também. E se quiser pode botar o ovo inteiro também. Mas como eu pretendo fazer um molhinho de maionese. Então. Vem aqui. Vou colocar. Eu tenho certeza de que esse ovo que eu estou usando. É ovo de qualidade. Mas vocês sabem, né? Para conferir. Coloca do lado na tijerinha. Antes de colocar assim direto. Esse aqui é ovo caipira. Eu já sei. De quem a gente comprou. Que é um ovo de garantia de qualidade. Então não teve essa preocupação. Mas normalmente aqui no canal. Vocês veem lá que. Colocam ele separado. E vocês façam isso também. Aí aqui eu vou colocar. Um pouquinho de água. Um pouquinho mesmo. Tem duas claras aqui. Mais ou menos umas quatro colheres de sopa. E vou colocar um pouquinho de pimenta. E um toquezinho de sal. O sal é bem pouquinho. Se quiser nem coloca. Que é para. Manter a clara o máximo. O que a gente quer daqui. Dessa clara. É que ela seja a colinha. Então aqui é suficiente. Mexeu. Tá ótimo. Aqui eu também deixei. Uma. Essa tigela. Essa travessa. Só para você ir colocando os salgadinhos. Depois de pronto. Vou deixar aqui do lado. E aqui vocês podem fazer o seguinte. Vocês podem. Se forem fazer para vender. E quiserem colocar. Eu vou procurar colocar mais ou menos. De uns 60 gramas. Então aqui eu vou tomar. Fazer uma primeira. Pesar. Mas eu quero aqui tamanho para lanchonete. Tamanho para boteco. Comida de boteco. Não gruda na mão. Não precisa de passar óleo. Lembre que isso aqui está bem refogado. Aí aqui. A gente vai fazer aqui. Não aperta a bolinha. Faz a bolinha. E. Vai aqui. Que ela já vai ficar. Boleadazinha. Dos dois lados. Ajeita bem bonitinha. Está pronto um croquete. Esse tamanho. Para comida de boteco. Se você quiser fazer para aniversário. Coquetel. Que é em torno de 30 gramas. 25 a 30 gramas. Você vai fazer a mesma coisa. Uma bolinha. Está vendo? E. Vai apertar. E aí. Seu croquete vai ficar. Mais ou menos. Desse tamanho. Mesma coisa que você fez com o outro. Pode ajeitar um pouquinho. Se sentir que está grudando a mão. Lava a mão. Não precisa de passar óleo não. Porque já é bem oleosa ao brilho. Então. Não precisa. Fazer outra da. Tamanho. Lanchonete. Tamanho. Boteco. Uma colher cheia. Mais ou menos. 40. 60. De 40 a 60 gramas. Faz a bolinha. A bolinha a gente faz. Para iniciar qualquer salgado. A maioria deles. Porque. Evita. Que fique buraquinhos. Então. Essa primeira espremida. Assim. Fazendo uma bolinha. Ajuda nisso. Aqui. A gente ajeita. Está vendo o buraquinho? Quando a gente faz a bolinha. Evita isso. Quando é um só assim. Você. Passa. O dedo em cima. Que ele. Ajeita. E aí. Você vai vendo. Vai ficar mais ou menos. Do mesmo tamanho. Como é um artesanal. E eu nem estou pesando aqui. Poderia. Então. Ele pode dar uma pequena diferença. Mas aqui. Você pode tirar também. Se achar que ficou. Que você não quer essa diferença. E não precisa refazer não. Porque não gruda. Ajeita qualquer barriguinha. E está aqui. E é bom trabalhar com bem. Ele bem geladinho. Que é para facilitar na hora de modelar. Eu vou fazer o outro pequeno. Bolinha. E aperta. Pronto. Outro. Esse ficou bem menor do que aquele. Então aqui. Eu estou sentindo pela mão. Que ele tem menos de 25 gramas. Então para aniversário. Coquetel. Ele é de 25 a 30. A não ser que você esteja fazendo. Os mini mini. Que está se vendendo muito hoje em dia. Que aí é de 15 a 20 gramas. Mas esse aqui. Principalmente se for para servir. Eu acho que é para aniversário mais adulto. Pela quantidade de tempero que tem. Então você procura fazer. 25 a 30 gramas. Está vendo? Os dois. Fazer aqueles quatro só. E eu vou mostrar a vocês. Como é que eu vou empanar. Essa é a ordem. Minha mão já está limpa. Certo? Uma mão para o seco. E uma mão para o molhado. Eu vou escolher essa daqui para o seco. Então aqui. Vou passar na farinha. Tiro o excesso. Passa na clara. Tiro o excesso. E farinha de rosca. Joga um pouquinho de farinha em cima. Que é para você não entrar em contato com a parte molhada. Pronto. Pronto. Então vou fazer agora o pequeno. Farinha de trigo. tiva excesso, clara de ovo ou ovo inteiro, o famoso nome disso aqui é egg wash, se vocês forem procurar saber o que é, e farinha de rosca, tiro o excesso e mais um pronto, outro, e para isso aqui é legal que seja a clarinha de ovo mesmo, mas se você não tiver e não quiser usar alguma coisa assim, pode fazer a colinha de amido de milho, que funciona também, e aí nesse caso você não precisa nem passar na farinha, mas o certo de empanar croquete é dessa forma aqui que eu estou mostrando, agora eu vou fazer todos e mostro para vocês para a gente fritar, aqui rendeu essa quantidade aqui, aí eu fiz mais esses dois tamanhos aqui e vou pesar para vocês verem, está aqui zero, vamos ver aqui, os de boteco, 70 gramas, eu fiz bem exagerado, estou fazendo para casa, mas dá para notar né, esse tamanho grandão aqui ó, 60 gramas é o que vocês querem, deixa eu tentar outro, 60 gramas, certinho, então é esse tamanho aqui que vocês querem, para boteco né, que esse maior já seria uma coisa para lanche, 150 gramas, mas aqui deu 70 gramas e esse aqui que vocês querem, 60 gramas, certo? Aí fiz esses, que serve também para coquetel, também serve para aniversário, 38, 40 gramas, e aqui salgadinhos de festa, 24, que é o que eu falei, de 25 a 30 gramas, então aqui os menorzinhos, mas aqui eu fiz só para mostrar a vocês que dá para fazer ó, vários tamanhos para vários tipos de evento e fica uma delícia, então aqui rendeu essa quantidade toda, então aqui ó, 3, 6, 7, 3, 6, 7, 14, 14, 15, 16, 17, daria uns 17 salgadas, e apertando um pouquinho, daria um pouquinho mais, porque o meu ali vocês viram que tem uns que passaram de 60 gramas, então pode estar com 70, pode estar até com 80, 75 gramas, então vocês apertando, vocês têm aqui uns 20 salgados de 60 gramas para comida de boteco, certo? Comida de lanchonete, maiorzinho. O legal aqui é que você coloque na geladeira para ele ficar mais firme, porque ele já atingiu a temperatura ambiente, ele está bem molinho, dá para fritar assim, dá, mas é legal que coloque na geladeira para ele ficar mais firme, antes de fritar. Outra coisa também, do jeito que está aqui, coloca em aberto, faz um congelamento em aberto, coloca no freezer desse jeito, quando endurecer, passa para um saquinho, tira o máximo de ar que conseguir e deixa ela congelando, que dura aí 6 meses tranquilo. Colocar na geladeira para ele firmar um pouquinho. Está aqui para fazer a maionese de ervas, né, que eu vou colocar, não está aqui, porque como eu mostro para vocês, as minhas ervas estão congeladas, mas eu provavelmente vou usar coentro, salsinha e cebolinha, e vocês podem usar uma só, ou usar as três, ou usar só uma delas, mas a maionese em si já vai ser uma delícia. Vou usar óleo de canola, sal e pimenta, duas gemas, as gemas que a gente tirou a clara para empanar os salgados, e vou usar uma colher de sopa de mostarda e meio limão espremido, limão taiti, se você quiser coar a coisa, eu vou deixar com os gominhos, porque eu gosto, e os gominhos não amargam. Aqui, limão, meio limão taiti, já vou colocar o sal, sal depois você acerta, coloca um pouco, menos que uma colher de chá, pimenta do reino, aí vai, as gemas, uma coisa que eu esqueci de botar aqui, o dentro de alho, um dentro de alho pequeno, um dentro de alho bem pequenininho, parece que a quantidade que eu estou fazendo aqui, até porque é alho cru, senão o sabor vai ficar muito forte, mas se você quiser fazer a minha maionese com alho assado, você vai colocar o alho dentro do forno, embrulhado no papel alumínio ou no papel manteiga, com sal e azeite, deixa lá 20 minutos, depois você usa só o purêzinho. Aí vou começar a bater, eu vou usar o mixer, mas você pode fazer com um fuê, batendo bem rapidinho com o fuê, e pode fazer no liquidificador. eu vou usar o mixer porque é mais prático para mim. Vou começar aqui e vou dar o ponto, colocando o óleo em fio. Eu uso óleo de canola porque ele é mais neutro, mas você pode usar o óleo que você tiver em casa. Ó, no fio. Vou parar aqui só para colocar a mostarda e uma colher de sopa de mostarda. eu vou pegar agora também as ervas. Aqui eu tenho cebolinha, vou colocar uma colher de sopa de cebolinha, uma colher de sopa de salsinha, eu quero bem ver que a intenção é essa. E uma colher de chá de coentro, que é mais forte. Agora eu vou bater mais um pouco, ainda colocando óleo. Deixa eu dar uma coisa, pode estar em dúvida, porque eu não coloquei azeite. Pode botar um pouco de azeite também no final. Eu estou fazendo com óleo, mas não faço, de maneira nenhuma, só com azeite porque fica amarga, viu, sua maionese. Então vamos aqui. Vou experimentar agora para saber o sal e a pimenta. Está precisando de um pouquinho mais de sal. E aqui vocês temperam do jeito que vocês quiserem. eu coloquei pimenta do reino, eu posso colocar aqui pimenta calabresa. Vou colocar um pouquinho mais de pimenta também. E agora eu vou bater isso aqui mais um pouco, até ficar do jeito que eu quero. Pronto. Eu não vou deixar ela muito dura, porque ela é para salgados, mas você pode colocar, deixar na consistência que você quiser. Vou colocar aqui, para a gente colocar depois pertinho dos salgados. Olha a consistência. Está vendo? Bem cremoso e pode ficar mais duro se for para outra coisa, para a salgada ideal é que seja isso mesmo. Vou colocar a colherzinha e vou colocar na geladeira. Como é só com gema e se você comprar com certeza que seu ovo está bom, pode deixar na geladeira por uns três dias que dura legal. Mais do que isso não. E não congela. Então pronto o nosso molhinho de maionese com ervas. Vocês já viram passo a passo, tempero, marinado, tudo agora é só fritar. Está bem gelado e bem firme. Do jeito que estava quando eu tirei ele antes de modelar. Vou colocar aqui óleo. Aqui eu já mostrei a vocês aqui no YouTube qual é o detalhe. Fazendo para casa, se você não tem fritadeira, então qual é o legal? Uma panela pequena, né? Peguem a panela mais velhinha que vocês tiverem para fazer isso. Bastante óleo. Se vocês tiverem fazendo em grande quantidade, aí vocês podem colocar em uma panela maior, podem colocar de um a dois litros. Eu coloco um litro em uma panela e outra na outra, porque sempre vai soltando um pouco de farinha de rosca. Aí você vai trocando de uma panela para outra. Então vou colocar aqui em fogo alto e deixar esquentar bem esse óleo para a gente começar a fritar. Aqui do lado eu já deixei em uma grade para descansar ele assim que sair da fritura, porque aí ele vai ficar mais crocante. É melhor fazer dessa forma do que você colocar direto no papel da toalha. Assim a crocância dele dura mais tempo, né? Porque salgado na verdade ele fica crocante na hora que você flirra. Depois ele está perdendo a crocância naturalmente. Mas aí demora mais porque o ar circulou e ressecou ele todo. Se você coloca direto no papel da toalha, a chance dele me descer é bem maior, né? Porque vai ter um contato de todos os lados com a ventilação. Então vou esquentar e vou mostrar a vocês aqui pertinho. Olha a quantidade de óleo que eu optei, tá vendo? Dá para mergulhar o salgado. Isso é fritar em imersão. E aqui eu vou mostrar a vocês duas formas de vocês olharem se o óleo está bom. Aqui eu deixei um pedacinho de cenoura. Da casquinha da cenoura, pode ser de batata, qualquer coisa. Até mesmo se tiver um pouco de massa de salgado. Colocou aqui. Se ele subir, o óleo está pronto como está aí. A gente está vendo que ele subiu, então o óleo já está bem quente. E é isso que a gente quer. Pode fazer também aquela do fósforo, que a maioria das pessoas fazem. Pode colocar também aqui. Está vendo que está borbulhando a colher de pau? Então esse é o ponto do óleo. Se você não tiver termômetro. Como a proposta do vídeo é comida de boteco, então vou começar pelos grandes. A intenção aqui não é cozinhar mais nada, né? Porque a gente já cozinhou, aqui é tudo feito já, tudo cozido. É só deixar dourado e crocante. Deixar ele mais bonito. Aqui eu poderia colocar no máximo três, mas quanto menos você colocar... Está vendo o tamanho da panela? Não é grande. Aí você consegue colocar mais óleo, se você estiver fazendo para casa como eu. E consegue colocar o seu salgado em imersão, economizando óleo e dando uma garantia maior para o seu salgado. Vai deixar ele dourado do jeito que você quiser. O que é diferente do salgado quando o recheio é separado, corre o risco de explodir. Esse daqui não. Ele já está todo pronto, todo cozido por dentro, está gelado. Eu estou fritando gelado, não congelado, gelado. Olha como ele está ficando bonito. Olha que ficou lindo, ele ficou bem frito. E aqui é um pedacinho da carne que pegou. Vou fazer agora aqueles dois que eu fiz de 40 gramas. Aí você procura sempre levar na escumadeira o salgado, que é para evitar de você entrar em contato sem querer com óleo. Se vocês fizerem, comentem aí se gostaram. É uma ideia nova. Porque na verdade croqueta a gente faz com qualquer carne. Basicamente é carne bovina e frango. Mas tem países, por exemplo, que faz com atum. Faz com legumes, misturado. Como cenoura, por exemplo. Como ele é um salgado mundial. Na Índia tem uma versão. No Japão tem uma versão. No Brasil a gente faz ele como comida de boteco. Então eu resolvi colocar. Porque carneiro é muito comida de boteco. Carneiro, língua de boi. Coração bovino. Então vocês façam, inovem. Façam diferente. Quem for do Nordeste que está adaptado a comer bode. Tente fazer carne de bode. Tente fazer essa marinada. E vale muito a pena. Você vai ter um diferencial. Você pode inclusive rechear. Imagina que estou do Nordeste fazendo um croquete. Olha que diferente. Um croquete de bode. Aí você coloca um palitinho de queijo coalho dentro. E aí frita gelado para não correr o risco do queijo estourar. De preferência queijo pré cozido. Porque não derrete. E não vai correr esse risco. Aqui mais um. Esses são aqueles de 40 gramas. Que serve para aniversário também. E também, óbvio, comida de boteco, né? Os pequenininhos. Os de 25 gramas a 30. E aqui eu posso colocar os quatro. Vamos lá. Bem fritinho. Esses são os mais indicados para aniversário. Para você vender por cento. Para vocês escutarem de pertinho, ó. Super sequinho. Bem frito. Bem legal. Agora eu vou continuar fritando. Que é para a gente experimentar. Aqui está o seu que eu fritei. Agora eu vou colocar aqui. Eu coloquei aqui a maionese. Que a gente fez aqui. Olha a textura. Maravilhosa. Tem luz. Está vendo? Então essa maionese é ótima para qualquer coisa que você for fazer. Inclusive para acompanhar o salgado. E aqui eu tenho pimenta. Aquela pimenta que eu tenho aqui no canal. Porque apesar dele já ser um pouco picante. Mas é uma comida de boteco. Quem gosta bota mais. É só colocar aqui do lado. Que é assim que vocês vão ver. Na capinha. E vou experimentar. Para o canto eu mostrei a vocês que já está. O sabor eu já conheço. E aqui é a maionese. Como eu falei a vocês. Se não tiver intenção de fazer o croquete. Diminua o sal. Porque só foi aquela quantidade de sal. Que realmente é muito. Ou seja, diminui o sal. Para ele poder servir aquela marinada para qualquer coisa. Porque depois vocês vão tirar da marinada. Mas coloca uma colher de sopa rasa. Porque se você. Principalmente se você não for fazer. Você coloca só uma colher de chá. Se não for fazer salgado. Se não for usar aquela marinada ainda. Para outras coisas. Porque aqui foi farinha. Foi água. E agora. A maionese é muito boa. A pimenta não gostou não. Para ela. Não que eu não gosto da pimenta. Mas aqui está bem o suficiente dessa forma. O empanado forma uma casquinha bem fininha. Antes de chegar na cremosidade. Eu vou mostrar a vocês bem. A casquinha crocante que ele forma. Está vendo? Essa parte aqui. Fica bem cremosa. Cheia de sabor. De tudo que a gente colocou aqui nesse crocante. Isso aqui que vocês estão vendo. Deve ser alguma coisa do coentro. Ou da própria carne esfiada. Mas olha. Aqui a pimentinha. Façam essa maionese também. Que vocês não vão se arrepender. Independente de ser para salgado. Façam. Não deixem de fazer. Não esqueçam das dicas que eu dei. Se forem fazer outras carnes. E não for usar para crocante. Então vocês. Diminuam o sal. Certo? E aqui também pode diminuir. Ele é bem salgadinho mesmo. Porque é assim que eu gosto. Isso é para o meu paladar. Uma colher de sopa rasa. Foi o que eu coloquei. Mas vocês podem colocar. Que eu usei a colher de chá. Mas na verdade. Uma colher de sopa rasa. Eu vou deixar todos os ingredientes. Bem certinho. Lá na descrição do vídeo. Como sempre eu faço. Um pouquinho também da história. Para quem se interessa. Vai estar lá na descrição do vídeo. Junto com os cursos. Com os links. Para vocês me encontrarem. Certo? Espero muito que vocês tenham gostado. Não esqueça de se inscrever no canal. Dá as notificações. Que é para me ajudar. E eu poder divulgar mais os meus vídeos. Assim o canal crescer. Beijo para vocês. Obrigada. Até o próximo vídeo.